Boa noite pessoal, tudo bom? Estamos aqui em Balmério e Camburu Vamos lá, passear com o César? Aqui ó Essa aqui é a rua 511 A rua 511 Hotel Bela Camburu Lá em frente, tá vendo? Aqui nós estamos na região do Shopping Atlântico Vamos passear comigo? Vamos lá então Aqui é a Avenida Brasil, valeu! Hoje, hoje é uma quarta-feira Dia 15 de dezembro de 2021 Estamos aqui nesse capricho Essa Avenida Brasil Ela tem o sentido sul Sul vai pra onde? Lá pra aquelas bandas dos bondinhos Dos bondinhos Ali na frente Hotel Plaza Camburu Aquele bonitão lá O dia tá lindo hoje Não choveu aqui Tá tudo tranquilo Balmério e Camburu Que horas são as 10h30 da noite agora Passear aí Vamos ficar andando aí Pois é, que avenida que nós vamos pegar ali agora Pra nós virar naquela lá Vou fazer um videozinho rapidinho aqui Nessa região central aqui De Balmério e Camburu Dez e meia da noite Parece que nem é noite ainda E tantas pessoas andando pra lá e pra cá Aqui nós estamos na Vimbáia Olha que bonito aqui Vamos lá na central Ali vai pra Avenida Atlântica Aqui tá nosso amigo Davi Vamos atravessar aí Não tem ninguém mesmo Pro lado esquerdo Vamos comigo aí Olha o hotelzão bonito De alto nível Aqui a empresa De construção civil Da JG Acabou terminar um prédio aqui Na parte de baixo E abriram essa parte aqui Olha só que luxo Que vai ficar aqui Olha quantas salas comerciais Vai ter aqui Imagina o precinho Que vai ser aqui Olha a coisa mais linda Show de bola Aqui na Avenida Brasil Uma área comercial As lojas bonitas Ali diz Na rua 101 Está dizendo ali Estacionamento rotativo 24 horas Olha lá onde está acendendo Aquela piscando a luz Estacionamento Paga-se pra usar lá Aqui tem um shopping Centro comercial Deixa eu olhar 60 lojas Se eu dispor aí Gente Aqui dentro dessa região Então tem muita coisa Pra te comprar Aqui na Avenida Brasil Hotel Sibara Hotel Sibara Aqui gente Hotel bom Também Consulta ele Hotel Sibara Vai lá no Google E pede lá Hotel Sibara Daí eles vão dar O telefone Show né Bem no centrão Aqui de Balmeiras Que moriu Aqui também outro Estacionamento Ponta agulha Aqui na No lado da loja É bom porque Pra você que vem aqui E precisa ter um lugar Pra estacionar Tá bom Essa aqui é a rua 51 Avenida Atlântico Fica lá embaixo Ali o estacionamento Ali que eu falei É na rua 51 Também Aqui é a rua 15 Tem uma área comercial boa Não querido Acabei de saborear Uma pizza Agora Isso Aqui o hotel Ilha da Madeira Aqui na central Avenida Brasil Nós vamos atravessar ali Vamos pegar Avenida Brasil E pegar depois A central Vamos ali Vamos Vamos atravessar aqui Vamos atravessar aqui Avenida Brasil Agora nós vamos ficar Aqui na Avenida Central A central tem ali Quer ver Olha lá gente Uma área comercial Muito bonita ali Avenida Central Agora nós vamos seguir Pra cá Agora nós vamos seguir Pra cá Olha Olha A CIDADE NO BRASIL 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 SÓ О.. CIDADE NO BRASIL Vamos ficar de frente Aqui né Aqui Nós estamos no No Teatro Bruno Nietz aqui ó Galeria Municipal E o centro de integração de cultura Nessa região aqui ó Aqui é na Central Ó, isso aqui é um carro gente Olha o que esse cara faz, ele faz a abordagem de pessoas com problemas de rua Eles fiscalizam essas pessoas que estão aí, olha o nome do furgão Olha o telefone aí, tá vendo? Aqui eles já estão vendo alguém que está perdido ali Olha o Cristo Luz lá em cima Aqui é a Rua 200 E o Cristo Luz se expondo lá em cima, fica olhando lá em cima, olha Olha o nome da padaria Dia de Bolo Cheio de tinta Aqui é a Rua 100 Lá em cima no Cristo Luz lá, gente, é bonito lá, mas tem que apagar tudo direitinho lá, tá, gente? Tem um microondas que leva lá pra cima, mas... Olha a tinta que eles estão pintando ali, Natal Aquela face pedestre, que forte a tinta, né, Natal? Como é que o cara trabalha ali? Que tinta forte, cara Olha... Olha, já trocou de cor lá o Cristo Luz lá em cima Viu como o Cristo Luz se expõe bastante aqui, de frente com a Avenida Central? Viu como o Cristo Luz se expõe bastante aqui, de frente com a Avenida Central? Olha que legal Pra vocês fica pequenininho, mas pra nós é legal lá Ali na esquina tem um hotel Isso ali da esquina ali, ó Olha, já trocou de luz lá, tá vendo? Vamos ver se eu puxo a imagem aqui Aqui nós estamos na Avenida do Estado, ó Ali a Terceira Avenida termina aqui, ó Aí ela se encontra com a Avenida do Estado aqui, ó Então aqui termina, vamos apurar aí, né Pra nós atravessar a faixa aí, ó Vamos lá, vamos lá Essa que eu tô mostrando aqui é a Terceira Avenida, ó E aqui, a Avenida do Estado, ó Essa Avenida, eu tô seguindo ela, vai lá pra Itajaí E essa rua ali, acho que é Acre Ela vai lá, não Vai lá de encontro com a Prefeitura ali, ó Olha o Cristo lá, ó Verde, agora ficou verde Incrível o que... É Não, ali é a Avenida... A Avenida... Chile A Rua Chile ali, ó Beleza, então? É, é isso que eu queria te mostrar um pouquinho desse município De noite Tranquilo Um dia de semana Né? Valeu? Então eu te agradeço muito Obrigado pela gentileza De curtir o meu canal E sempre estamos com Uns vídeos aí, ó Umas lives aí, ó Pra você aí Ok? Valeu, então Deixa eu chegar um pouquinho mais ali, ó Tem um posto de gasolina bonitão ali Ali na frente, depois do posto, ali tem uma pista de skate ali dos guris ali, ó Faz a maior festa dos guris ali, ó Aqui, ó Beleza? Ok, então Um abraço pra você Tudo de bom pra você, tá? Valeu Fui!